Hoje os mobs do Minecraft terão um desafio bem assustador Enfrentar e derrotar todos os mobs do Five Nights at Freddy's Quem será o vencedor dessa batalha de mob? Muito obrigado o canal aí pela sua sugestão, tá pessoal? E cara, já comentem aí quem vocês acham que vai vencer Se vai ser o Minecraft, né? Ou o FNAF Vamos começar aqui com o Blaze, pessoal E ele terá como desafio o Fredão, vamos ver É Fredão contra o Blazão! Eita preola! Eita preola! Ih, mas o Blaze voa, né cara? Então vai ser meio desigual, né? Nossa, eu puxei o... Gente, os dois saíram voantes Ah, o Fredão tá vivo ainda, pessoal Beleza, então o Blaze aí, infelizmente, foi eliminado Bora testar a aranha na caverna agora, pessoal E o seu desafio será ele, o Bonia Nossa, tá dando coisa na cabeça dela, tadinha, né? E bora testar o Enderman, pessoal Contra a poderosa Chica Com o seu Cupcake Cupcake da Chica E a Chica venceu do Enderman Cara, eu acho que o Minecraft vai tomar um pau É, até chegar os bosses, né? Tipo o Arden, o Wither Aí acabou por fanático Agora, pessoal, o Afogado E o seu desafio vai ser ele O Fox Também foi destruído E bora testar aqui, pessoal O Guardião contra o Golden Freddy Pessoal, vou ter que puxar Porque senão não vai rolar a batalha, né? Infelizmente, ó Puxei Vamos puxar de novo, hein? Tome Ok, pessoal Mais uma puxadinha Eita, o Guardião não quer focar o Freddy, velho Tá, o Guardião Mestre aí Foi destruído Pelo poderoso Golden Freddy E a Bruxa vai ter como desafiante, pessoal O Wendel O Wendel 1, né? Vamos ver É o Wendel que não ataca Porque é uma mula O Wendel, o mula Vamos lá, pessoal Pegar ele, então, contra o Toy Freddy Vamos ver O Toy Freddy, eu acho que ataca de preferência, né? Olha lá, o Toy Freddy Tome 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 Nossa, tomou uma microfonada É, tomou uma microfonada na boca Agora o Endermite, pessoal E o seu desafio será ele O Toy Bonnie Nossa, tomou uma só, né, velho E bora testar o Evoker, pessoal Nossa, o Evoker vai ter um desafio interessante, hein? Shadow Bonnie, velho Nossa Vamos testar o Vex já contra o Shadow Bonnie O Shadow Bonnie já matou o Vex de boa, velho Olha isso Bora testar o Guardião, pessoal O Guardião normal, né? Com o Trach Chica Toy Chica, vamos ver Nossa, olha isso, cara O Guardião nem clica, mano Tadinho dele, né, pessoal? Cara, eu acho que o Minecraft realmente vai tomar um pau nesse vídeo, hein, velho Vamos testar o Creeper, pessoal E o desafio dele vai ser a Mango Nossa, que desafio difícil, hein? Putz, Lila É, pessoal A Mango aí de boa destruiu o Creeper Bora testar aqui o Mutante Rusk contra a Puppet Nossa, foi 20 kills, velho Bora pegar o Witch Red Foxy contra o Piglin Vamos ver se agora vai Ó, é, foi dois vídeos Pega ele contra, no caso, o Witch Red Bonnie Ó, pessoal, talvez o Piglin possa vencer, hein? Nossa, o Piglin ganhou, pessoal Piglin, então, eliminou o Witch Red Bonnie O primeiro mob, né, do FNAF a ser eliminado de fato Bora pegar o Piglin agora Contra o Witch Red Foxy O Foxy quebrado É, não deu nem graça Bora testar agora, pessoal O Roglin contra a Chica Vamos ver Nossa, será que o Roglin ganha da Chica? Ih, pessoal Nem rolou pro Roglin, velho O Roglin foi detonado Bora testar o Revenger, pessoal Contra Golden Withered Fairy Vamos ver o Fairy Nossa, gente, é 21 de dano, cara É, o Golden Freddy eliminou o Revenger E bora testar o Shulker, pessoal Contra, no caso, o Shadow Freddy, velho É, pessoal, o Shulker nem lutou Ele até conseguiu dar um tirinho nele Mas tomou dois itens, ó E bora testar aqui, pessoal O Silverfish contra a nossa poderosa Phantom Chica É, Phantom Chica também deu boa Agora, pessoal, o Esqueleto E o seu desafio será o Phantom Freddy Ó, o Phantom... Ih! Não toma dano de flecha, pessoal Ah, toma sim, toma sim Nossa, o Esqueleto Será que o Esqueleto ganha? Vai ser no limite, hein, essa daqui É, pessoal Mais um hit do Esqueleto vai, hein, velho E vai precisar de dar mais dois itens Não vai dar, não, velho É, pessoal Infelizmente, o Esqueletinho foi eliminado Bora testar a Aranha agora Contra a Phantom Foxy Agora, é Também foi eliminado E o Stray, pessoal Terá como desafiante aqui A Phantom Mango Nossa, foi dois itens Testar agora o Johnny, pessoal Contra o Phantom Puppet Nossa, o Johnny nem pincou Talvez o Urso Polar, pessoal Ele terá como desafiante O Phantom Ballaboy Esse aqui dá dano, não dá? Não dá também É um pudim grosso Então ele terá como desafio, pessoal É o Springtrap, vamos ver É, o Springtrap aí Destruiu o nosso querido Urso E o Interscaddon, pessoal Terá como desafiante O Endo02 Ah, o Endo também não ataca? Ah, o Endo ataca sim Beleza É, mas ele ganhou de boa Bora testar o Lobo, pessoal E o seu desafio vai ser O Nightmare Endo Caraca, foi distra... Tadinho do Lobo, né? E o Zoglin, pessoal O Zoglin vai ter como desafiante O Nightmare Freddy Caraca, olha o dano, velho Pô, esses animatronics Dão muito dano, cara What the fuck? E o Zumbizão, pessoal Terá como desafiante aí O Nightmare Bonnie Nossa, ele tem até bigodinha Eu nunca tinha reparado Bora testar agora, pessoal O Zumbi Villager Contra a Nightmare Chica Nossa, a Nightmare Chica Destruiu o Zumbi Villager, hein? E o Piglin, pessoal? O Piglin terá como desafiante O Nightmare Foxy Ó! É, mas também foi destruído E o último aqui, pessoal O Piglin Brute Vai ter como desafiante A Nightmare Man Uou! Olha a Nightmare Man Uou! Caraca, o Piglin matou ela, velho Vamos testar o Piglin já, pessoal Rapidamente Contra o Foxy Vamos ver Caraca, o Piglin Brute Vai ganhar de vários Antes de colocar os bosses, pessoal Eu vou ir testando O Piglin Bruto, tá? Já que ele é forte Ele consegue ganhar de vários Eu acho, né? Vamos ver contra a Chica, pessoal Contra a Chica Olha, você no limite Ele também eliminou a Chica Bom, então eu vou fazer isso, pessoal Só tem os três bosses, né? Eu vou testar os outros Contra o Piglin Quando o Piglin perder Eu coloco os bosses, tá? Vamos pegar agora ele Contra o Nightmare Freebear Inclusive Ele acabou de perder, pessoal Então, infelizmente Então, infelizmente Partiu agora Partiu agora pegar os bosses Do modo Minecraft Vamos pegar primeiramente O Iron Golem, né? Contra, no caso O Nightmare Vamos ver Cara, eu acho que eu nem vou colocar o Wither Porque, tipo assim Vai ser meio quebrado, né? Imagina eu botar o Wither Ó, eu vou só colocar pra vocês verem Vou botar ele contra o Pushtrap Mas não tem o que fazer, cara Nenhum animatrônico Pra conseguir dar dano nele, né? Então eu vou fazer assim, pessoal Se contar o Wither O Minecraft já ganhou Mas eu vou eliminar ele Por ele ser tão Muito roubado, tá? Mas eu pus pra vocês verem Como ia ser as batalhas E vamos pegar o Arden Contra o Nightmare Balloon Boy É, pessoal, ok Bom, esses dois aqui Eles vão carregar demais O Minecraft, eu acho, viu? Pegar o Iron Golem, pessoal Contra o Nightmare E o Arden Vai ter como desafiante O Green Foxy Enquanto Nosso poderoso Iron Golem Tá como desafiante A Jackotica Caraca Eu acho que o Money Party Vai ganhar por causa desses dois, cara Esses dois são muito fortes, né? E o Arden, pessoal Como desafiante aqui Poderoso Jack O'Bone Foi hit Bora testar agora aqui, pessoal O poderoso Iron Golem E o seu desafio será O Foxy É, o Foxy Ele nem assim Ele tava dormindo, velho Putz grila, né, velho? E o Arden, pessoal Terá como desafiante Golden Freddy Vamos ver, cara É agora, hein? É agora, pessoal Meu Deus do céu Caraca Ele tomou 50 de dano O poder do Money agora, pessoal Contra a poderosa Tika É a Tika Tika, Tika Bom, Tika Ticazinha também Eliminada E o Arden Terá como desafiante O Bonnie, pessoal Tomou uma retada Guitarrada E o Iron Golem, pessoal Terá como desafiante Nosso poderoso Freddy Cara, sei lá Parece que o Freddy dorme É uma múmia Mas o Freddy também Foi eliminado Vou pegar agora o Arden, pessoal E o seu desafio Vai ser o Toy Freddy Vamos ver Nossa O Arden sempre dá dois hits Cara, ele é muito forte Talvez o Iron Golem Ganharia, pessoal Do Toy Bonnie Vamos fazer esse teste Ah, ganharia de boa, né, velho Esses animatronas Estão parecendo uns pudim grosso, mano O Arden agora, pessoal Contra a Toy Chica Caraca Dois hits na coitada E o Iron Golem Terá como desafiante O Shadow Bonnie Esse aqui é poderoso Nossa, gente O Iron Golem vai perder Caraca, velho É, pessoal O Shadow Bonnie ganhou Eu vou deixar pra testar ele No final contra o Arden, tá Fica até o final do vídeo Para você ver se No caso o Arden ganha dele ou não Porque só sobrou o Arden Então, pessoal A partir de agora Se o Arden perder O Minecraft vai ser eliminado Bora pegar o Arden agora Contra o Phantom Freddy É, foi de boa Talvez o Arden venceria, pessoal Da Phantom Chica É, ganhou de boa Talvez, pessoal Venha uma batalha interessante O Arden contra o Golden Freddy Com a bolinha Nossa, tomou Caraca, olha o dano É, não rolou, pessoal O Golden Freddy não conseguiu eliminar O Shadow Freddy Bora testar o Golden Freddy agora, velho Talvez o Golden Freddy Ele sim consiga fazer algo Ó, pessoal Caraca, ele dá 21 de dano Não tem tanta vida, né, cara Então o Golden Freddy também eliminado Bora testar o Arden agora Contra o Witch Red Chica É, dois hits também Talvez contra o Witch Red Foxy, pessoal Vamos ver se a Foxy Conseguiria Tá, Hit Kill E agora o Witch Red Freddy É, pessoal Os três aí foram detonados Para pegar o Arden agora, pessoal Contra a Mango Uh, a Mango é poderosa, hein, velho É, tomou o Hit Talvez contra o Phantom Foxy Uh, no caso A Puppet, talvez Ou quem sabe A Phantom Mango, pessoal Caraca, o do Night Kill em todo mundo Talvez o Phantom Puppet Meu Deus Talvez o Springtrap É, pessoal O Arden, assim Ele tá humilhando, cara Eu quero ver contra o Shadow Bonnie Nossa, o Shadow Bonnie vai ser interessante Ele ganhou o campeonato, se não me engano Não, ele perdeu do Shadow Freddy, né Bom, bora testar ele contra o Nightmare Bonnie Uh, talvez contra o Nightmare Freddy Talvez, pessoal Contra o Nightmare Endo Meu Deus do céu, cara A Nightmare Fredbear Meu Deus E tá o último aqui que se seu boss É o Endo 2 Vamos ver o Endo 2, pessoal Ô, meu querido Arden Vai lá, vai Boa, pessoal Vamos ver Vai, o Arden Aí, pessoal Foi um Hit também E a nossa última batalha deste vídeo, pessoal Será do Arden Contra Shadow Bonnie Vamos ver se o Arden vai dar É É, o Shadow Bonnie Foi o que mais deu dano, pessoal Mas não deu Minecraft aí sai vencedor E simplesmente elimina É, Five Nights at Freddy's Vou finalizar essa batalha por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de apoiar bastante com o like É de extrema importância Eu vou ficando por aqui E nós vemos no próximo vídeo Valeu Falou Weeps A CIDADE NO BRASIL